Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super, super fã do Brasil. É isso mesmo, eu sou um mega fã do Brasil e hoje estou aqui com um vídeo novo. Um vídeo muito, muito interessante. Embora eu não queira ir trabalhar para o Brasil, eu quero saber quais são as profissões no setor privado que mais pagam. É isso mesmo, é muito bom. Tanto é bom para mim como é bom para você saber quais são as possibilidades de você estudar ou os seus filhos estudarem para algo que seja bem-pago no futuro. É isso mesmo, é esse o vídeo que eu trago-me aqui hoje as 10 profissões mais bem-pagas do setor privado no Brasil. 2022. Atenção, 2022. Então é isso, galera. Vamos para o vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua solução. Partilhe, compartilhe, partilhe, partilhe a amar. Eu adoro ser partilhado, ok? Então agora sim, vamos ver quais são essas 10 profissões no Brasil que são mais bem-pagas. Você conhece algumas das profissões mais bem-pagas do Brasil? Fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar algumas delas e vou revelar os seus salários para você ter uma ideia na hora de escolher a sua próxima profissão. Vamos nessa? Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Igor Piccoli e seja muito bem-vindo. Aqui no canal a gente fala sobre como conseguir o primeiro emprego, eu te mostro novas vagas de emprego semanalmente, eu te mostro curiosidades como esse vídeo aqui, renda extra e muito mais. Então se você tem interesse nesse tipo de assunto, não deixe de se inscrever aqui embaixo. Você conhece algumas das profissões que mais pagam no setor privado? Todas as 10 profissões que eu falar nesse vídeo são ótimas para quem quer começar a estudar agora e ganhar dinheiro futuramente. E todas as fontes desse vídeo foram retiradas do site dindinfordindin.com.br e o link da matéria vai estar na descrição. Vamos nessa? Em décimo lugar, engenheiro químico. O engenheiro químico trabalha na produção de combustíveis, tinta, vidros, cosméticos e pode trabalhar até com alimentos. Esses são alguns exemplos onde é essencial a presença de um engenheiro químico, porque ele é quem vai trabalhar no processo da transformação e a produção dos materiais para atender a larga escala. O salário médio de um engenheiro químico com experiência pode chegar a R$ 12 mil, dependendo da área de atuação e da empresa que o profissional vai trabalhar. Em nono lugar, o profissional de RH. Os profissionais de RH são o coração de toda empresa. São eles que fazem os processos seletivos para a contratação e capacitação dos profissionais que mais fazem sentido para uma vaga. É muito possível que algum profissional de RH vai passar pela sua vida em algum momento, especialmente agora, se você está buscando um emprego. Na administração e gestão de pessoas, o salário pode ser de R$ 13 mil a R$ 25 mil nas posições de gerência. E quanto? É assim, meus amigos. Eu penso que estes valores são valores mensais. Atenção, é o que você vai receber por mês. A mim interessa-me saber isto, não pela questão de eu trabalhar, mas como eu quero ir para o Brasil. É assim, eu gosto de saber onde me dirigir, principalmente se eu quiser estabelecer alguma coisa aí no Brasil que me dê alguma grana, porque grana nunca é demais. É sempre bom termos, assim, algumas fontes de rendimento. E é bom ter uma ideia de quais são as empresas ou os setores onde se ganha mais para nós conseguirmos conciliar a nossa prestação de serviços com aqueles setores, ok? Então, bora lá continuar. Muito maior a empresa, maior o salário. Em oitavo lugar, advogado. Muitas pessoas têm o sonho de entrar na área do direito. E se tratando de ganhos financeiros, os advogados que recebem os maiores salários são os que se especializam em direito empresarial para defender e estudar as causas relacionadas às empresas. Você pode ter salários passando de R$ 22 mil sendo um profissional experiente. Sinceramente, existe a possibilidade de você ganhar muito mais de R$ 22 mil em só uma causa, sendo um advogado. Então, dependendo da área que você seguir, é claro. Em sétimo lugar, médico. Você já sabia que essa profissão ia estar aqui na lista? Eu sei. Medicina é uma área que sempre deu muito dinheiro, dependendo da especialidade que você escolher e o lugar que você definir atuar. Vou separar essa profissão em duas partes para você saber da realidade, os médicos recém-formados e os médicos experientes. Se você for um médico recém-formado, onde faz apenas a residência, você vai ganhar uma bolsa de R$ 3.300 para 60 horas de trabalho, semanais, claro. E de acordo com a portaria do Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Esse é o salário que eles falam que você vai ganhar. Mas um médico recém-formado também pode aumentar a sua receita fazendo plantões de 12 horas em algum hospital, então onde pode ser pago de R$ 800 a R$ 1.200, em média. E agora, os médicos especialistas que eles trabalham em cidades pequenas, onde tem menos profissionais atendendo, eles ganham em média de R$ 30 a R$ 50 mil. Em sexto lugar, comercial e vendas. A área de vendas é uma área muito cobiçada por ter um fator extra no pagamento e além do seu salário, você consegue ganhar comissões das vendas, sejam elas individuais ou metas batidas. Então é muito possível que você ganhe muito mais do que o seu salário fixo. Um gerente comercial de grandes redes tem o seu salário fixo em aproximadamente R$ 8 mil e ele sim tem a possibilidade de dobrar isso com as comissões. Em quinto lugar, analista de e-commerce. Com a situação que a gente viveu nos últimos anos, as vendas dos produtos online cresceu absurdamente. E com isso, a necessidade de contratar especialistas para dar conta dessa demanda foi necessária. Os analistas de e-commerce são responsáveis por cadastrar os produtos e gerenciar nas plataformas que a empresa escolher. Então, vai também acompanhar os números e as vendas. É um mercado bem amplo e o salário pode chegar até R$ 16 mil. É assim, você já sabia destas informações até aqui. Se você, no fim do vídeo, achar que há mais profissões que vale a pena colocar aqui ou dizer ou falarmos aqui sobre elas, que são profissões que estão em alta. Aqui o jovem também disse que ele iria dar 10 profissões, mas que são bem mais. Por isso, deixe-me saber quais são as outras bem mais profissões que são promissoras agora nesta altura e que vale a pena investir nessas. É assim, isto também é um pouco para ajudar as pessoas que estão em início de carreira ou que vão estudar ainda a escolherem uma diretriz para trabalhos que realmente são bem remunerados, que são bem recompensados a nível monetário. Nos cargos de gerência de grandes empresas. Quarto lugar, profissional de marketing digital. A profissão de marketing digital está muito em alta atualmente. Eu tenho certeza que você não aguenta mais ouvir falar sobre ela. O principal objetivo é divulgar uma marca, um serviço ou um produto na internet. Basicamente é isso. O profissional de marketing digital pode trabalhar também em empresas como funcionário e também pode prestar serviço de forma autônoma. Tem pessoas que se capacitam profundamente nessa área e em tudo que o marketing digital proporciona. Eles se tornam um gestor de marketing. E aí você pode ter ganhos que chegam até 20 mil reais por mês. E não é brincadeira. Eu no meu tempo livre faço alguns serviços de marketing digital de forma autônoma e no mês passado eu fiz mais de 5 mil reais com isso. E eu até ganhei essa plaquinha que eu vou mostrar pra você agora. Então, realmente é muito legal. E se você tiver interesse em conhecer mais sobre isso e quem sabe até trabalhar na área, tem um curso que eu indico aqui na descrição do vídeo. Tá vendo? Isso é marketing digital. E tá acontecendo na tua frente nesse exato momento. Em terceiro lugar, analista de dados. Também chamado de analista de big data, o analista de dados trabalha com informações em grande quantidade. É um profissional que ajuda as empresas a tomarem decisões mais estratégicas usando os dados. Tecnicamente. Então você precisa conhecer a parte técnica de programação e também entender muito bem de negócios pra você se dar bem nesse setor. Segundo a plataforma Glassdoor, o salário médio de um analista de dados é 100 mil reais por mês. Mas tudo isso depende da região do país, tempo de carreira, tamanho da empresa. Mas o salário pode chegar até na casa dos 15 a 20 mil reais por mês. E em segundo lugar, desenvolvedor de software. Um desenvolvedor trabalha com planejamento, construção e manutenção de sites, softwares, aplicativos ou qualquer plataforma que esteja online na internet. Os desenvolvedores utilizam linguagem de programação pra construir esses sistemas e soluções. E a gente pode separar eles em front e back-end. Onde o front trabalha com a experiência do usuário utilizando sistemas. E o back-end é a bagunça onde faz tudo funcionar corretamente. Que nem essa foto aqui. É exatamente isso. Em cargos operacionais, a gente não tá falando de gerência por aqui. Um programador que trabalha com o iOS, por exemplo, ele pode ter um salário médio de 10 mil e 500 reais. Enquanto um programador que trabalha com a linguagem Ruby on Rails pode ter um salário de 10 a 17 mil reais de acordo com a plataforma Geek Hunter. Esses são alguns exemplos de milhares de linguagens que você tem pra conhecer. Eu recomendo você começar com Python, porque eu adoro Python, é muito legal. Então, é uma dica aí. E outra dica de amigo, se você sabe inglês vai facilitar muito a sua vida e trabalha com tecnologia, porque você vai ter a possibilidade de ganhar em dólar. Isso vai elevar muito o salário. Eu já fui programador e no primeiro semestre da faculdade de Programação e Sistemas de Informação, eu já tava contratado e eu já ganhava em torno de 1.500 reais. Mas, meses depois, eu já tava ganhando mais de 2.500, então é uma área que vale muito a pena. Em primeiro lugar, professor de ensino superior. E eu deixo em primeiro lugar essa profissão de professor, não por seus ganhos, mas sim por ser a profissão que forma todas as outras profissões. Um professor de ensino superior pode ter seu salário de 3.500 reais a 10 mil reais em universidades particulares. Ou pode chegar até uns 15 mil reais, dependendo da área que você fizer um concurso público. Eu sei de professores que ganham tipo 60 mil reais. Sim, realmente. Mas 15 mil é uma média. Então, se você quiser ser professor, você tem total meu apoio. É uma das profissões que eu mais admiro. Salário dos professores, salário do Neymar, é bem assim. E pra encerrar, eu deixo esse icônico comentário do seu Madruga. Minha senhora, em primeiro lugar, não existe um mau trabalho. Um mau é ter que trabalhar. Qual dessas profissões da lista que você mais gostou? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se inscreve aqui embaixo no canal se você gostou desse vídeo, achou ele interessante, que em breve você vai ter muito mais novidades. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e até a próxima. E é assim, galera. Foi o vídeo de hoje. As 10 profissões mais promissoras. As 10 profissões que estão em alta aí no Brasil para já. Você concorda com todas estas profissões? Você estudaria para uma profissão destas? Não estudaria? O seu filho vai estudar o quê? Você está a estudar o quê? É isso tudo que eu quero saber. Além daquela sugestão para mais vídeos. O que é muito, muito bom e ajuda muito aqui o canal para fazermos vídeos novos todos os dias. É isso mesmo. Aqui o Portugal adora estar consigo todos os dias, todos os dias. É muito bom sentir esse calor humano aí desse lado. Pois é, ficamos por aqui. Gostei muito de ver este vídeo. Vou vê-lo novamente. A descrição, a descrição não. O link para o vídeo original vai ficar na descrição do meu vídeo. Que é para você aceder aí ao canal deste jovem. Deixar lá um grande like e inscrever-se como está do conteúdo. Eu já me inscrevi. Já lá deixei um grande like. Porque eu gosto de ajudar toda a gente. E o mundo é isso. O mundo só anda para a frente. Quando nós ajudamos todos, 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 todos. Os que estão à nossa volta. E isto é uma onda porque se nós formos todos ajudando vai tudo ficar muito feliz. É isso aí, não é, galera? Então, olha, vai ficando por aqui o vídeo. Eu gostei muito. Gostei muito de saber. Talvez seja muito bom para mim quando estiver aí no Brasil. Saber estas coisas que é para poder então, se eu quiser entrar aí com algum pequeno trabalho, alguma coisa por minha conta, saber onde me dirigir e saber mais ou menos o que é que está em alta nesse país, ok? Muito, muito bom. Então, até ao próximo vídeo. Bye!